Nicole, é pra acabar com os piquis de Goiás, mulher! Uma carreta com autorização para transportar combustíveis, fazendo transporte de óleo vegetal. A Polícia Rodoviária Federal acabou flagrando um veículo nessa situação. Situação bastante esdrúxula, onde no último fim de semana, agentes do posto da 060 da PRF abordaram um caminhão-tanque com autorização para transporte de combustíveis, como gasolina, etanol, diesel, querosene, entre outros produtos químicos, carregado com cerca de 35 mil litros, conforme nota fiscal, de óleo de cozinha. Saindo da cidade de Rio Verde, no Goiás, tendo destino final o estado de Pernambuco. Esse veículo foi levado para o IC, para o Instituto de Criminalística, onde passou por perícia, o condutor assinou o famoso TCO, após ter sido ouvido e liberado na 27ª DP. E se comprovado que todo aquele produto está impróprio para o consumo humano, os responsáveis poderão responder pelo artigo 7º da Lei 8.187, que prevê penas de reclusão de dois a cinco anos. Além do que, toda aquela carga também deverá ser descartada em local apropriado. DF Alerta, se a verdade grita, que lado você fica?